Olá, olá! Muito bem-vindo a mais esta aula do nosso curso de Elementor. Olha, essa foi a página que nós criamos na última aula. Se você não viu, então você perdeu. Você precisa ver. Veja, eu vou deixar a playlist aqui abaixo. Você pega do começo, desde a criação, também instalação do elemento, criação do site, conceitos do elemento, como funciona a ferramenta. É muito importante você saber disso. Porque senão vai chegar aqui e você vai pegar o bonde andando. Então, você pode se frustrar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos criar essa página de contato. Primeiro eu vou sair dessa aqui, ó. Eu vou clicar aqui, sair dessa opção que eu estava clicando ali, ó. Eu vou vir aqui e vou sair para o painel, não. Vê página. Vamos ver a página. Olha só o que aconteceu. O tema aqui do WordPress, ele carregou o layout aqui errado, tá? Então, nós temos que mudar. É interessante sempre utilizar Elementor Largura Total, tá? Mesmo que, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó. Ele dê default ou page builder, não sei o que. Coloque sempre largura total. E atualiza. Aí eu vou atualizar com o F5 do teclado. Atualizar o navegador. Vamos ver. Agora ele vai carregar. E vai estar tudo certo. Acredito eu. Pronto. Está tudo certo. Agora sim, vou clicar ali nos três risquinhos. Vou ver a página. E está aí. Perfeita e linda como deveria ser mesmo, tá? Bom, vamos para o próximo passo. O próximo passo é criar essa página de contato. Só antes, eu quero dar alguns recados, tá? Primeiro, se você não é inscrito, se inscreve. Eu estou fazendo um curso gratuito aqui para você. Todo o meu conhecimento eu estou colocando aqui de forma gratuita para você. Te ensinando a utilizar o Elementor, utilizar o WordPress para você criar sites incríveis. Como eu estou criando aqui para o nutricionista. Eu poderia vender esse site por dois mil reais, tá bom? Porque vale, vale muito mais até, tá ok? Então, eu estou te entregando o ouro de mão beijada. O que eu peço para você são algumas coisas bem simples. Deixar seu like, tá? Compartilhar com pessoas que você sabe que pode aproveitar esse conteúdo, tá? E também, deixar seus comentários aqui abaixo, caso você tenha dúvida ou alguma indicação de conteúdo. E outra coisa que eu te peço é, se você quer se aprofundar mesmo no Elementor, eu tenho um curso que ainda não foi lançado, mas vai ser um curso premium, tá? De Elementor, onde eu ensino a utilizar o Elementor 100%. Não só o Elementor gratuito, mas o Elementor Pro. E a grande sacada também, um bônus que eu dou para você, é que você não precisa comprar a licença. A licença, ela custa 49 dólares, que agora está uns 270, 280 reais. Então, você ganha isso. Ou seja, é a licença original, eu vou instalar com a minha conta, tá bom? E você pode utilizar ela aí para sempre, tá bom? Então, é uma coisa muito boa que eu estou lançando aí. Praticamente, vai sair de graça. Você vai pagar só pelo conhecimento, tá ok? E vale muito a pena. A lista de espera vai estar aqui embaixo. Eu não vou botar data, porque estou tendo muitos problemas aqui com data. Então, mas pode ter certeza que o mais rápido possível eu vou estar lançando. E você vai ter um desconto de 100 reais e ainda vai ganhar licença. Tá bom? Agora, chega de merchan, vamos lá. As coisas que eu te peço são essas, tá? Se inscreve, ativa o sininho e entra no nosso canal de comunicação, inclusive a lista de espera. Vamos lá, vou clicar aqui em contato. Nós já criamos, né? Para quem não está por dentro, nós criamos sobre, né? Olha essa página sobre aqui, olha que bonita. Tá bom? Criamos a página serviços, que foi essa que eu acabei de colocar. Até escrito atendimento, mas é a mesma coisa, tá? E agora, vamos criar contato. Para isso, nós vamos editar a página, né? E para a gente já não perder tempo, vamos colocar aqui, ó. Elemento largura total. Vamos atualizar. E vamos editar com o elemento, ó. Para ele não acontecer aquilo lá de novo, tá? De ficar mudando. E pronto. Vou fechar aqui, ó. Nós já temos o nosso header e a nossa parte aqui de baixo, né? Sub-header e... E não sei nem como que eu coloco o nome aqui. É o outro footer do rodapé. Vou clicar aqui na pastinha. Meus modelos. Em breve, não. Rodapé, não. Topo. Vou inserir. Sim. Agora vou... Opa. Quando ele carrega aqui, ó, tá vendo? Ele dá esse erro, não tem problema. Nós vamos ajustar. Vamos colocar agora rodapé. Vamos inserir. Sim. Ele dá aquela mensagem que ele disse que vai apagar tudo na sessão, tá? Olha só. Agora sim, vamos vir na engrenagem. E vamos colocar largura total. Vamos esperar um pouquinho. Aí, ó. Se ele não for, você atualiza, tá? Salva e atualiza. Pronto. Nessa parte do meio, nós vamos pôr o nosso conteúdo. Só que aqui, é claro, o título eu vou mudar. Eu vou colocar contato. Contato. Pode colocar outras coisas. Pode acrescentar, pode tirar, tá bom? E aqui embaixo, ó, vou clicar no mais aqui, que nós já aprendemos, né? Ele vai criar uma sessão superior. E eu vou colocar aqui o mais de novo. Eu vou escolher minha estrutura. Minha estrutura vai ser essa aqui, ó. Onde vai ter aqui um texto com a imagem da pessoa. Na verdade, a imagem da pessoa já tá ali em cima, né? Não precisa ficar carregando imagem duas vezes. Eu posso fazer o quê? Um texto com formulário e aqui um mapa, né? Pode ser. Eu acredito que fique interessante. Primeiro, vamos editar a sessão. Vamos lá. Avançado. Vou zerar aqui. Aqui eu vou botar 20. Vou dessincronizar as laterais. Vou colocar 80 em cima. E vou colocar 80 inferior, tá? Pra dar esse espaço aqui. Agora eu vou vir aqui na grelha de elementos. E vou puxar o quê? Título, né? Tem que ter esse padrão, ó. Eu gosto de trabalhar com padrões. Que o site fica todo harmônico, tá? Texto. Não tem botão, mas vai ter um formulário. Pode ser esse texto todo aqui também. E o formulário na direita. Fica interessante. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Aqui, ó. Fale comigo. Sei lá. Fale comigo. Aí, aqui embaixo, ó. Para falar comigo. Preencha o formulário. Formulário e envi. Não, aqui tem que ser um título, né? Preencha o formulário. Aí, aqui no texto, olha só. Esses textinhos, é difícil. Quando eu tô gravando, parece que os textos some da minha cabeça. Eu já tenho muita coisa, muita experiência. Então, já vou colocando isso aqui de cabeça. Mas, quando eu tô gravando, parece que some os negócios da cabeça. Aqui, o texto. Seria um textozinho. Por exemplo, isso, ó. Para falar comigo. Preencha o formulário. E envia aqui em até vou te responder. Às vezes, a pessoa responde 48 horas. Às vezes, ela não quer tempo nenhum para responder. Tá? E se fale comigo, eu coloco o pequeno, né? Ele é um H3. E na esquerda. Nem precisa. Ele já tá na esquerda, né? Aqui, a cor. Eu venho aqui, escolhi a nossa cor base. Deixa eu sair daqui. É bem essa verde aqui, ó. Cadê ele? Cola o boy fardos. Vou pegar esse verde. Pronto. Vou fechar aqui. Cura o texto. Opa! Perdão, gente. Perdão. Não é essa. É o roxo, né? O roxo que é a cor primária. Cadê? Vou pegar da logo, ó. Vou selecionar aqui, ó. E vou copiar aqui a cor. Pronto. Agora já tá aqui, ó. Vou colar. Tá ela aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar também. Pronto. Já ficou o título aqui. Fale comigo. Já na cor certa. E aqui o texto também. Eu vou vir aqui no estilo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vou botar 20. É ruim que ele fica grosso, né? Deixar assim mesmo. 16, tá? Então eu vou resetar aqui. Eu não quero que mude. Eu vou vir aqui nessa coluna. Eu vou editar. Vou vir aqui no avançado. Na coluna que eu tô mexendo, tá? Vou zerar e vou zerar. Na direita. E eu vou colocar o velho 40. Pra poder dar esse espaçamento aqui, ó. E aqui na direita. Eu vou colocar o formulário. Eu vou primeiro salvar. Tá? Salvar aqui. Se quiser você pode colocar mais informações aqui, ó. Tá bom? Ó. Fale comigo. Preencha o formulário. É... Para falar comigo. Preencha o formulário. E envia aqui até... Ah, você pode botar algumas regras, por exemplo. Envie informações úteis. Sei lá. Qualquer coisa assim, tá? Eu vou preencher com qualquer texto aqui. Só pra dar mais texto, ó. Tá? Mas você coloca alguma coisa útil. Pesquise no outro site aí. Uma informação interessante. Colocar aqui. Aqui na direita. Eu vou botar o direito. Editar. Também vou zerar, tá? Vou zerar tudo aqui. E eu vou colocar o quê? O formulário. E agora que entra uma questão importante. Você vai vir aqui, ó. No básico, tá? Na greia de elementos. Vou fechar tudo aqui, ó. E vou lá no nosso addon. Master Addons. E aqui... Você pode digitar form. Ou você pode pesquisar aqui que tem formulário. Eu vou colocar aqui form. Ó. Tem contact form. Tem wp forms. Tem várias forms, tá? Eu utilizo wp. Eu utilizo contact também. Eu vou pegar o wp forms. E vou arrastar pra cá. Aí ele fala o quê? Ele pergunta. Ele fala pra você adicionar um formulário. E é o que nós vamos fazer agora. Eu já tô com ela aberta aqui, ó. Eu vou entrar. E vou vir aqui em wp forms. Ah, mas não tem ele instalado. Então, nós vamos em plugin. Adicionar novo. Pra mim, eu tinha instalado ele. wp forms. wp forms. Eu vou colocar junto. Não precisa dar enter, tá? Só digitar e ele já começa a pesquisar. Aqui, ó. wp forms. Esse daqui, ó. Contact form. Ih, esse nome todo doido aqui. Ah, ele tem muitas instalações, tá? Mais de 3 milhões. Avaliações e mais de 7 mil avaliações. Vou ativar. Já tinha ele instalado. Quando você ativa, ele vai mostrar aqui um passo a passo, alguma coisa assim. Você esquece. Tá vendo aqui, ó. Tá pro performance? Adicionar novo. Só esse que você vai precisar. Aí, aqui vai depender, tá? Aqui eu vou te dar algumas dicas. Mas, o básico é o que mais funciona. Sugiro você pegar aqui, ó. Formulário de contato simples. Ou você pode pegar do zero e criar um. Tá? Eu vou pegar um formulário simples. Vou clicar aqui. Não digitei o nome do formulário, nem nada. Vai ficar assim mesmo. Ó, como ele vem? Ele vem com nome, sobnome, e-mail e uma mensagem, tá? Você pode excluir, por exemplo, o sobrenome. Você não quer o sobrenome? Deixa eu ver se tem como tirar aqui. Formatar o último. Primeiro. Simples. Ó, simples fica só com o nome. Nome e e-mail. Ah, eu quero adicionar site. Site URL. Ah, só na versão. Paga, tá? Eu tenho um vídeo onde eu trabalho com ele aqui. Tá, não tem. Então, vai ficar com esses aqui mesmo. Nome e e-mail e comentário. Isso aqui é pra pessoa entrar em contato com você. Ou seja, você vai receber no seu e-mail o que a pessoa escrever aqui. Tá ok? Eu vou salvar. Pronto, salvei. Eu aposto lá no Elementor. Já tá salvo aqui também, ó. Eu vou atualizar com F5. Ele já vai carregar automaticamente, ó. Porque é o único formulário que eu já tenho criado. Então, vou clicar dentro, ó. Select Contact Form. Formulário de contato simples. Que foi... Ele colocou o nome sozinho, tá? E pronto. Já veio com a minha cor por causa do tema. Tá bom? E olha só. Já tá aí feito. E aqui nós temos algumas informações. Ó. Custom. Título. Descrição. Você pode colocar aqui é um título, uma descrição, tá? Só pra você ver como é que fica, ó. Eu não vou colocar porque eu coloquei aqui na esquerda, tá vendo? Não faz sentido, né? Então, eu vou tirar. Aqui o título, ó. Você pode colocar um título. Que é o título que você colocou. Você colocou não, né? Era pra ter colocado aqui, ó. Título. Formulário de contato simples. Você pode mudar aqui, tá? Eu não quero título. Descrição também, não. Labels, Presser Holder, sim. Esse Labels você pode tirar se você quiser que fique só os campos. Ele não tirou. Se você tirar aqui o Presser Holder, é aí dentro, tá? Tá escrito dentro, ó. É porque não tem nada escrito, né? Erros. Mostrar, esconder. Help Dogs. Pronto. É basicamente isso aqui, ó. Olha só como tá bonito e elegante, né? Só que assim, eu queria mais coisas pra colocar aqui. Eu vou vir aqui na coluna, editar a coluna. No layout. Vertical, eu vou colocar no centro, tá? Olha aí que bacana. Eu posso também colocar aqui, ó. Horário de funcionamento, né? Fale comigo. Preencha o formulário. Aí aqui, funcionamento. Opa, eu coloquei ali. É, funcionamento eu posso pôr negrito, né? Aqui, ó. Seleciono aqui, ó. Vou pôr negrito. E aqui eu posso colocar das 9 às 18 horas. 18 horas. Às 18 horas. Segunda à sexta-feira. Segunda à sexta-feira. Tá bom? Aí já fica bacana, né? Eu posso vir aqui no estilo, ó. Tipografia. Colocar normal. Ó. Pra poder pegar o negrito, tá bom? Olha só que bacana. Só que eu vou fazer o seguinte. Não vou botar no meio, não. Ficou esquisito. Eu vou no layout aqui da coluna, tá? E eu vou colocar superior. Vai vir de cima pra baixo mesmo. Eu acho que fica melhor. Já tá com uns 40. Pronto. Aqui o formulário tá tudo certo. Aí aqui, ó. Eu vou criar uma nova sessão, né? Nova sessão única. Essa sessão, eu vou editar a sessão. Eu vou vir aqui no layout. A altura mínima, eu vou colocar... Vou colocar, na verdade, a altura mínima. E vou acrescentar 600 pixels. Tá bom? E eu vou vir aqui na grelha e vou digitar map. Map. De mapa, tá? Google Maps. Eu vou clicar e arrastar e soltar aqui dentro. Ele vai me dar um endereço qualquer. Eu vou pegar o endereço de um... De uma academia aqui qualquer, ó. Academia São Paulo. Em São Paulo. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Competition, esporte e alguma coisa. Ele vai me dar o... Aqui, ó. O endereço. Tem que ser o endereço certinho. Tá bom? Senão, ele não vai carregar pra você. E eu vou clicar aqui dentro, ó. Vou apagar e vou colar. Vai ficar esse endereço. E já vai ficar com a marcação. A pessoa pode clicar, ó. E ele já vai gerar uma rota. Tá vendo? É interessante. Pronto. Aqui nós temos o zoom e a altura, tá? O quanto você quer que ele fique na altura. E aqui é o zoom desse mapa. E eu vou deixar no 10 mesmo. Essa altura tá interessante. Agora, ó a sacada. Eu vou vir aqui, ó. Editar a sessão. Vou lá no final e vou zerar tudo, tá? Esse aqui eu vou zerar. Vou vir na coluna. Vou lá no final e vou zerar tudo também. Você vai entender. Eu vou vir aqui e editar a sessão. Ah, tá. Tá 600 pixels. Eu vou botar aqui. Não vou botar altura mínima, não, tá? Eu vou botar default. Por quê? Porque eu quero que ele fique somente o tamanho do mapa. Tá ok? E nesse mapa aqui, o que acontece? Em vez de ser boxer, aqui ainda eu tô na sessão, tá? Digitar a sessão. E eu vou colocar a largura total. Olha só. Ele vai preencher todo o... Ah, essa área aqui. E eu posso vir aqui, ó. Botão direito. Aqui no lápis, né? Editar. Sessão. Eu posso aumentar ela. Ó. Deixar assim, ó. Pronto. Tá ok? E aí, fica já o nosso rodapé. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Entre em contato. Aqui preencha. Você pode pôr a informação que você quiser aqui, tá? Pode pôr imagem também. Às vezes, você põe imagem, põe só o título aqui, também funciona. E a pessoa vai entrar em contato e vai enviar pra você. E aqui tá o mapa, né? Da localidade. No caso da academia ou do escritório. No caso aqui é o escritório, né? Que é nutricionista. Tá bom? Ó, atendemos no escritório, das até, né? O endereço do escritório tá aqui. Pode repetir o endereço aqui, ó. Eu vou... O endereço, aí eu vou e colo, tá? Vou tirar aqui esse espaço. Esse endereço eu vou colocar negrito. Aí, ó. Pronto. Tá? Mais informação, ó. Não ficou ruim, não. E tá aí. Tá feito o nosso... Que ficou ruim, né? Ficou três coisas chapadas aqui. Era bom ter um espaço aqui. Eu vou criar uma nova sessão aqui, ó. Mais uma sessão simples. Eu vou copiar o estilo dessa aqui, ó. Vou copiar. E vou colar o estilo pra não fazer tudo de novo. Pronto. Já vai ficar aqui esse espaço. Só pra ficar um espaço em branco. Pra poder respirar. Tá bom, ó. Interessante, né? E pronto. Eu vou atualizar. Futuramente eu posso até pensar em colocar alguma coisa aqui. Não sei o quê. Pronto. Nossa página tá feita. E nós aprendemos mais coisas hoje, tá? Eu vou sair aqui, ó. Vou ver a página. Vamos ver se deu tudo certo. Olha só que coisa magnífica tá o nosso site. Vamos testar? Só que assim, vai depender, né? Não sei se o SMTP tá funcionando. Mas ele vai mandar pro e-mail. No meu caso, MJIMPDIG, né? Deixa eu ver aqui, ó. É até interessante pra você. Eu vou clicar aqui em fechar, ó. Em caso que eu tô no formulário ainda, né? Eu vou vir aqui em configuração geral. O e-mail que tiver aqui, ó. É o e-mail que ele vai mandar, ó. Tá vendo aqui? MJIMPDIG. Ele vai mandar pra cá. Então, todo mundo que entrar em contato com o meu site, eu vou receber nesse e-mail aqui aquelas informações. Eu vou lá andar pro performance de novo. Eu não sei se ele tem configuração. Registro são as pessoas, são os envios, tá? Editar. Vamos ver se ele vai dar a opção de configuração aqui, ó. Descrição do formulário. CSS. Botão enviar, tá? Você pode colocar enviar contato ou enviar mensagem. Aqui enviando. Classe CSS. Ativar população dinâmica. Ativar envio e formulário a JAX. Eu vou salvar aqui essas coisas que eu fiz aqui. E aqui nós temos, ó. Notificação. Olha só. Como vai chegar, tá? Admin e-mail. Ou seja, o e-mail. Admin. Você pode mudar aqui, pô. Contato, alguma coisa, tá? Eu vou deixar admin e-mail. Assunto. Vai ver. De jeito. Entrada. Formulário de contato simples. Vai ser desse jeito aqui o assunto. Tá? E não é interessante. O assunto é bom. É... No meu caso aqui, ó. Site nutre. Contato. Eu coloco assim, ó. Contato. Não precisa copiar. Isso aqui eu tô criando aqui agora, tá? Mas você pode pôr. Esse aqui vai ser o assunto do e-mail que vai chegar pra você quando a pessoa mandar. Lá pelo contato. Remetente nutre. Que é eu que tô enviando pra mim mesmo, tá? Que é o meu site. Meu site enviando pra mim. Admin e-mail. Que é o mesmo daqui. E field D1 é a resposta para. Ou seja, vai ser o e-mail da pessoa, tá? Que é o field D1. É exatamente esse e-mail aqui. O que vai ser enviado no contexto? Todos os fields. Ou seja, tudo que vai estar aqui. O nome, e-mail e a mensagem. Tá? E pronto. Aqui não tem muito o que fazer. Eu vou só salvar. E aqui tem várias opções, tá? Esse W Performance, ele é muito interessante. Muito completo. É claro que as melhores partes dele são pagas. Mas vale até a pena. Também eu tenho um vídeo que eu ensino. Que eu falo sobre ele, tá? Se você quiser ver, eu posso deixar aqui embaixo. Minha água acabou. Pronto. Vou... Vou testar. Eu acho que no... Se não tiver... Se não enviar, é porque o SMTP não tá configurado. Olha só. O jeito que ficou. Por quê? Porque ele não tá largo. Ele tá preso aqui. Eu não sei se eu posso mexer nele. Eu acredito que não. Porque lá no W Performance que a gente mexe. Mas eu acho que não dá pra mexer. Formulário. Vamos aqui nos campos. O que eu vou fazer é tirar esse nome. Eu vou colocar bem assim. Só enviar agora. Sei lá. Eu acho que ainda vai dar errado. Vou botar só enviar. Enviar. Pronto. Do jeito que tava mesmo. Aí eu vou atualizar aqui. F5 do teclado. Pronto. Agora ficou só enviar. Aqui já tá o mapa. Com esse espaço. Ah. Eu ia ver se dá pra mexer aqui, né? O estilo. Nós temos labels. Input texteária. Place and hold. Submit button. Olha aqui. Dá pra me botar na direita. No meio. Na esquerda. Widget. Full Widget. Ou seja. Ele vai encaixar aqui, ó. Em todo o espaço. Na verdade. Ele ficou. Foi menor, né? Custom. Custom Widget. Ah. Vou botar em pixels. Vou botar 50%. Ele vai ficar 50% do bloco. Agora eu posso escrever. Enviar mensagem. Tem muita coisa aqui, tá? Não vou mostrar tudo. Porque é muita coisa. O título. Descrição. Design. Do layout. Tudo. Tem vários designs. Olha só. Nem sabia. Pra mim era só um design. Ele já vem com os designs. Pronto. Fake só. Ah. Esse aqui é Pro. Eu vou deixar o style 1 mesmo. Que é o que tava. E pronto. Vou atualizar. Agora sim. Vamos testar logo. Eu já tô enrolando. Vou ver a página. Nome. Teste de envio. O e-mail. Teste. Teste.com. Conteúdo. Aqui a mensagem. Pronto. Eu vou enviar. Vamos ver o que acontece. Ó. Obrigado por nos contatar. Entraremos em contato em breve. Aí agora eu tenho que ir lá no e-mail, né? Vamos ver se chegou pra mim. Ó. Chegou. Eu. Site Nutri. Tá vendo que eu mudei? Ó. Site Nutri. Contato. É muito mais interessante, né? Quando você clica. Ó. Site Nutri. Contato. Ele vem com essa mensagem aqui. Por causa do SMTP, tá? Você tem que contratar um SMTP melhor. Você coloca aparece segura. Pronto. Ó. Nome, teste de envio, e-mail. Foi esse e-mail. Comentário. E aqui, ó. Pra estudar num curso de WP Forms, né? E não de Elementor. Eu vou sair, ó. E vai ter um registro aqui. Ó. Formulário de contato simples. Registros. Aqui não tem como, né? Só pagando. Não tem como você ver. Mas, beleza. Aqui temos SMTP, ó. Você pode configurar um novo SMTP. Você tem que instalar. Mas, você vê o que funciona, né? Só que, com o tempo, vai cair na caixa de spam. Então, você tem que instalar um novo SMTP. Eu utilizo da SandGrid. Muito bom. Tem um da Amazon CS também. Tem vários aqui. Tá? Não vou explicar. Porque isso aí é outro curso. É outra história. Tá ok? Então, pronto. Terminamos aqui. É... Nossa página de contato ficou muito profissional. Eu gostei bastante. E aqui fica até, ó. O encontro aqui. A localização da pessoa. Pode pegar uma rota e a pessoa já ir. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Forte abraço. Espero que tenham gostado. Não esquece. Acesse todos os links da descrição. Pra você entrar na lista de espera do meu curso de elementos. E vai ganhar a licença do Alimento Pro. Assim como também se inscrever. Ativar o sininho. E também colaborar aqui nos comentários. Tá ok? Um forte abraço. Espero que esteja gostando desse curso. E até o próximo vídeo.